Sempre fui bom de discussão E mesmo sem saber impõe a sua opinião Sempre fui bom de discussão Parar este assunto com você Hoje eu vou no show Qualquer conversa acaba logo em confusão Tem sempre a relação Uma agressão com o pessoal Às vezes mesmo sem razão Discurso é sem saber de fato O tema da questão E mesmo sem querer impõe a sua opinião E mesmo sem saber impõe a sua opinião Você tem pra tudo um argumento Isso foi vinando a relação Tanto papai vão sumindo o tempo E silenciou meu coração Tendo em vista seu enfeiamento Já tomei a minha decisão Com você tem mesmo tratamento Pois você não tem mais solução Tendo em vista seu enfeiamento E silenciou meu coração E silenciou meu coração Tendo em vista seu enfeiamento Tendo em vista seu enfeiamento Eu já tomei a minha decisão Com você tem mesmo tratamento Pois você não tem mais solução